Olha o vivo, temos trabalho a fazer Vambora, vambora rapaziada, primeira partida do dia Nem dei aquela aquecida, porque aquecida é gostosa E não, foda-se, não é podcast não, joga calado Caralho Não liga o que você pensa, seu babaco Não gostei de ruim, entra na fila O que é que é isso que falou? É a reina aparecida, já sabe quem que não vai ganhar vida aqui, meus parceiros Eu sou reina, viado, eu preciso não, eu me curo Vou te encontrar Marquei dois Pra cima deles, CIG Acaba com eles Eles tão cego Bora reina, só o shift, pra cima Chega Adeus Recarregando Cortando a visão Vão virar nele Pra você Recarregando 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 Vai, Riz Restam 30 segundos Resta um ínimo Recarregando Spike no chão, A Melhor não resistir Spike no ar Viu? São imperfeitos Medíocres Bora, rapaz Cara, eu gostei tanto dessa faquinha, gente Você tá ligado? Ela cinza, branca, o A Ele Ficou muito bom Você é louco, parça E os caras lá estão com menos um Quem vai curar aquela curandeira? Quem vai curar aquela curandeira? Quem vai curar aquela curandeira? Essa curandeira é sua Cadê vocês? Deu que já jogou a granada da Riz Se caiu bomb, então fala Riz Spike no chão, B O que é isso? Não, entrou O homem tá dentro do Resta um ínimo Vou voar Avalício psicológico? Putz, cara, não deixa eu matar um? Hora da caçada, Rainer Pagassado Puxar a prapa Valorz Operator Eu tô nem aí Eu quero que se lasque Deixa eu ver aqui Onde eu boto esse trem Esse treco Descansa Barreira criada Vários inimigos lá Vai em cima, Riz Tem boa, cachoeira Resta um ínimo Spike no chão Lado atacante Você é louco, parceiro Levei ali gostoso Por isso somos uma equipe Deixa eu botar a mesma parada Onde? Somos uma espada Conta esconda Eu lembro de ser Johnson É melhor nem tentar Tá parceiro Pela hora ali Da gente Quase quer tomar blood Ah, não tem volta Inimigo no B Inimigo no lado Traz a... Spike no chão Lado atacante Resta um inimigo É louco, fio Que isso? Fala aí, todo mundo pronto pro chame? Caraca, o cara vai desistir Não é possível Já foi Que bogei, irmão Que bogei Boa, caralho Deixa pra fora Eu não levo Puxar uma disputa de Spike Aqui, rapaziada Pra não ficar um vídeo vazio Né? Puxar uma disputinha de Spike Ver se eu consigo pegar minha Raze Split Sei, Raze Peguei a Raze Tomara que ninguém venha tomar de mim Bora, bora, bora Bora, bora Spike Quem é aquele sujeito elegante do outro lado? Ah, o outro eu Mas é claro Cheio a morir Fezera Vambora Que é, rapaziada Bom dia Boa tarde Boa noite Caraca, eu nunca joguei de esposa de Spike É agora que eu percebi Que todo mundo tem uma Spike Como é? Toma, sativa Toma, sativa Estimulante aqui É nada Caraca, não vi nada O que aconteceu O último jogador vivo Tomamos de morador Disputa de Spike É muito frenético, cara Que isso Olha só É uma palhaçada Eles acham que são melhores Mas vamos provar o contrário Agora é a Bulldog Não, é Jude Ah, atualizou a Jude A gente tá, rapaziada Olha só Agora só tem 5 balas Por tiro E tem 5 carregamentos Cê é louco Cachoeira Todo mundo Jude Bloqueando Bombinho já foi Estimulante ativo Agora sim Vai plantada Devolve isso Te faltou Tomper Lá vai carga Lá vai carga Alvo no B Casta um inimigo Que isso Forta um Ó, facão Descei Se fodeu Xê é louco Fio Isso aqui é uma amostra grátis De skin Última rodada Antes da troca Agora eles ficarão Vai trocar Tô falando sério Pra vocês Nunca joguei Disputo Spike Não, mano Isso aqui é bom Que se te obriga A jogar com todas as armas Eles estão muito mortos Não baixa a guarda Calma Ajuda nós aí O Wagner Arma aqui Querem brincar Vamos brincar Vai pro show Sim É, garoto Vocês viram Alvo no B Estimulante aqui Alvo abatido Ultimante pronto Amarela vai virar Escudo a porta Alvo no B Na nada O que é isso, cara? Muita informação, céu Resta um inimigo Peguei três Lá vai cá Lá vai cá Ah, meu Deus Muita informação pra mim Restam 30 segundos Spike lançado Caraca, irmão Gostei muito do Spike Você Me ultrapassar Você é massa, né? Nossa Troca de lados Agora essa arma é um Oh, Brinstone Não posso mesmo brigar com música? Você tá barreando meu baba Ah, tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Bora Granada Granada Aqui na B, rapaz Aqui na B, meu Deus Spire implantada Inimigo abatido Inimigo abatido Lá, ele Bloqueando Cada um inimigo Desarmo Último jogador Quase Rapaz Tô ficando Perdidinho Vão aprender A respeitar Os mais velhos Stranger Bora Quem que é o Márcio? Rambotar eles pra correr Pega eles Granada Resta um inimigo Vixe, você é louco Que padre, irmão Você é louco, Phil Phil, senhor Rogri Lançando fumaça Ai, que susto, caralho Tá se achando um monte Que morre de cima Match point Fora de dizer Rapaz Que apelou agora, hein O tiro, irmão Fudia, apelação demais, cara Lá vai, casa Aqui Eu ouvi B Oi Tô puta Foi dada a largada Aham É melhor fugir Querem brincar Fudia, rapaz Spike plantada Amarelo vai virar A gente A gente Caraca, o outro Jope, irmão Meu Deus Mas ele tá sem Tá sem vida Isso vai de rápido Que isso Retiro o que eu disse Muita noite Jogou demais em leve Caspa Jogou demais Morte súbita Opa, morte súbita Tá legal, Silvia Quem ganhar Ganha agora Agora quem ganhar Ganha, né, gente Chucria Obrigado Quem ganhar Ganha, eu acho Colégio mesmo Vaza Bombinho já foi Granada Puxa, tronco Peguei alguma Chegou O cara correu Pra onde? Que isso, irmão? O cara tava ali Eu vi Último jogador Nem cria Expectativa Nem pense em isso Spike plantada Soitada Largada Vitória Dos ataques Ai, mas eu não entendo Você é louco, rapaziada É isso Gostei 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 Gostei